O feijão está sendo a cultura mais afetada com o frio. As jadas queimaram as plantas e prejudicaram o desenvolvimento do grão. Além disso, o calor e a falta de umidade também refletiram na produção. Segundo dados do Departamento de Economia Rural, o DERAL, a área plantada na microrregião de Francisco Beltrão com feijão este ano é de 25.500 hectares. Deste, 60% já está acolhido, com uma produtividade bem menor que a esperada. Nós temos aí em torno de 40, 45% de quebra na produção do feijão safrinha. Isso por conta do calor ou por conta do frio? Calor e falta de chuva, principalmente falta de umidade. Então foi o que prejudicou muito a cultura do feijão. Um dos agricultores que está sentindo esse prejuízo é o Jean, que também é engenheiro agrônomo. Ele já colheu 70% da lavoura de 80 hectares na linha fria interior de marmeleiro. De acordo com ele, a quebra até agora já ultrapassou 70%. A primeira florada ele abortou praticamente inteira, segurando apenas a segunda. E nessa segunda florada, bastantes vagens com falha de grãos. Vagem onde era para ter 5, 6 até 8 grãos, bastante vagens que nem grão tem. E as que tem, tem 3, 4 grãos e os grãos bastante miúdos, pequenos, grãos que não pesam. Interferiu muito na qualidade do feijão. Se no feijão a situação é preocupante, não é diferente nas lavouras de milho. Nesta, na linha Volta Grande interior de Francisco Beltrão, o proprietário esperava colher cerca de 50 sacas por hectare. Porém, a produtividade não passa de 50. A demonstragem é prolongada, depois o ciclo dele alongou e daí veio o frio, né? E com uma engiada aí que deu também, deu perca também. Então, isso complicou um pouco na lavoura da gente aí na época de safrinha nossa e de milho. E aqui nessa lavoura a gente consegue perceber, né, os prejuízos. Esse milho deveria estar a uma altura de aproximadamente 1,80m, mas alguns pés não passaram de 1,50m. Mas a maior causa dos prejuízos está no tamanho das espigas. Aqui, uma de como ela deveria estar agora. E aqui, o resultado da estiagem. Seu Zébio, é uma perda considerável, né? Ah, com certeza, né? Olha o tamanho dessa pra essa, tem em torno de 75% de quebra nessa espiga aqui. Só que, claro, né? Estiagem não conseguiu trazer resultados, prejudicou muito nossa lavoura, sabe? Isso aqui aparece lá no bolso? Com certeza. No final, a conta vai aparecer. E a conta vai aparecer também para todos os agricultores que plantaram o milho safrinha. É que, de acordo com dados do Deral, a produção esperada para 84.500 hectares plantados na região de Beltrão era de 343 toneladas. A expectativa de colheita até agora é de pouco mais de 260 toneladas, uma quebra de 26%. O prejuízo pode ser ainda maior com baixas temperaturas. Nós ainda temos praticamente 50% dessas lavouras, ainda estão em fase de granação, de frutificação, que é uma fase crítica. Então, se nós tivermos geadas próximas, ainda pode comprometer mais. Com este cenário, a saída para muitos produtores é acionar o seguro das lavouras. Já era seca, já era de se esperar uma perda bem significativa. Com essa geada, então, agora se completou, vai dar uma perda aí. Eu acredito que vai até ultrapassar o feijão do cedo.